Esse tema, ele representa um dos maiores desafios da Bini nos seus 50 anos de vida. Estou seguro em poder dizer isso, porque passa por aqui, por essa discussão, o futuro da nossa indústria e da economia digital. Nós sabemos que esse aspecto da economia digital é um caminho sem retorno. Daí porque essa atual contestação na OMC precisa ser muito bem discutida e precisa ser muito bem elaborada para que nós possamos entender o que se faz no Brasil e demonstrarmos com muita clareza que o que se pratica no Brasil não é mais uma, como se diz costumeiramente, mas uma jabuticaba que nós temos aqui no Brasil. Muito pelo contrário, política industrial é feita pelo resto do mundo. É alguma coisa que acontece em países desenvolvidos. E que seria um erro estratégico se nós, por acaso, em função desse momento delicado em que a gente atravessa no Brasil, nós pudéssemos abrir mão de uma política industrial como é a política de informática. Segundo um estudo recente que foi divulgado pela OCDE, fazendo uma comparação, a nossa lei de informática está perfeitamente alinhada com o novo consenso sobre política industrial que vem sendo praticado pelos demais países. Alguns países, como o próprio Reino Unido e a Itália, lançaram recentemente programas que visam ampliar a capacidade das suas indústrias de realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A França, a Holanda, os Estados Unidos também adotaram em suas estratégias nacionais de ciência e tecnologia enfoques setoriais que combinam subsídios e financiamento de capital próprio e incentivo fiscal. Segundo ainda a OCDE, o enfoque destas políticas prioriza o vínculo entre empresas, universidades e outros atores do sistema. Além disso, essas políticas promovem o apoio tecnológico e o apoio ao empreendedorismo e a atração de multinacionais estrangeiras que acabam por fortalecer o papel das empresas domésticas nas cadeias globais de valor. Ou seja, nada do que lá fora se apregoa hoje, do que os países membros da OCDE promovem, é muito diferente do que se pratica no Brasil com a lei de informática. Se todos esses países fazem uma política industrial, por que será que o Brasil não deveria fazer? Como muitos aqui sabem, desde a criação em 1991, a lei de informática tem sido fundamental com um papel decisivo na atração dos principais players mundiais do setor de tecnologia da informação. Nós temos presentes no Brasil todas as marcas globais que geram empregos de qualidade, investimentos em P&D e inserem o país na cadeia global de valor. Eu queria destacar nesse ponto um fato muito importante. O Brasil, depois da China, é o país que o maior número de marcas de produtos tecnológicos dispõe. E isso é em função de nós termos uma política industrial com 26 anos de vida, que é a lei de informática. Muito provavelmente, a política industrial com o maior sucesso que nós temos no país. Até porque, se formos verificar as outras demais políticas implementadas nos últimos anos pelos diferentes governos, nós vamos ver que nenhuma delas está de pé, está em vigor, como está a lei de informática há 26 anos, trazendo o investimento que se trouxe a esse país. Além disso, a política de informática contribui para a criação de um ecossistema que envolve empresas de capital nacional. É esse o caso das indústrias de automação instaladas no Rio Grande do Sul, que se beneficiam desse ambiente voltado ao desenvolvimento tecnológico para aprimorar as suas atividades. Ou seja, uma coisa conduz à outra. Sem uma indústria de informática, por exemplo, nós não teríamos a indústria de software que temos no país e que é extremamente importante. O pilar fundamental da lei são os investimentos em P&D por parte das empresas, que, graças a esses recursos, transformaram o setor de tecnologia em um dos que mais investem em P&D. Enquanto as indústrias habilitadas pela lei investem no mínimo 4% de seu faturamento, a média da indústria de transformação não chega a 2%. Esses investimentos em P&D, que muitas vezes ultrapassam o mínimo exigido, permitiram o surgimento de inúmeros institutos de ciência e tecnologia, inclusive nas regiões norte e nordeste, que não existiriam sem que houvesse a lei de informática. Foram cerca de 12 bilhões de recursos aplicados em P&D nos últimos anos de 2006 a 2015. Nesse período, o faturamento das empresas com produtos incentivados totalizou mais de 300 bilhões. Os impostos recolhidos, referentes a bens incentivados pela lei, representaram 19% desse montante, alcançando a cifra de 57 bilhões. Isso não é renúncia fiscal, isso foi recolhido. A renúncia fiscal totalizou um valor de 55% nesse mesmo período, a redução que aconteceu no IPI. Agora, sempre é bom lembrar que essa renúncia, ela não ficou no caixa das empresas, ela foi integralmente repassada para o consumidor, para que no Brasil nós tenhamos preços desses produtos compatíveis com os preços internacionais e, ainda assim, podermos com isso ter a geração de perto de 135 mil empregos diretos nessa área. As empresas habilitadas pela lei, como eu disse, empregam mais de 135 mil trabalhadores diretamente, sem contar os indiretos. Desse total, 30% possuem nível superior, mostrando a qualidade dos empregos que nós geramos. Também em decorrência dessa política, o Brasil informatizou a sua economia, contribuindo para o acesso à informação por parte da população. Hoje, no país, existem mais de 250 milhões de dispositivos móveis em operação, o que demonstra o interesse e a familiaridade dos brasileiros com os mecanismos digitais de comunicação. Em função da lei, o Brasil chegou a ocupar a terceira posição no mercado mundial de computadores pessoais, ficando atrás apenas da China e Estados Unidos. E no quarto lugar no mercado mundial de telefones celulares. Estou me referindo a dados de 2011 e 2015, respectivamente. Pois bem, a BINI não tem medido esforços para contribuir com o governo brasileiro no suporte jurídico, na busca de informações que embasaram a defesa do Brasil na OMC. Isso, inclusive, fiquei feliz por ouvir a doutora Daniela confirmar esse fato. E na apresentação das propostas visando o aperfeiçoamento da política industrial. Nesses dez anos que eu estou à frente da BINI, eu apresentei propostas de aperfeiçoamento da política de informática, pelo menos três vezes, para três ministros diferentes, tanto de ciência e tecnologia, como de indústria e comércio. Não tive oportunidade de apresentar para o ministro Panceira, tendo em vista de que a sua passagem pelo ministério foi um tanto quanto rápida. Mas, se não, muito provavelmente teríamos apresentado nossa proposta de aperfeiçoamento da lei. Agora, após essa condenação pela OMC, em paralelo à apelação cabível ao país no contencioso, a BINI criou um grupo de trabalho que está debruçado em soluções alternativas, dentro dos parâmetros do órgão multilateral, mas que garantam a continuidade da política. Em breve, nós vamos encaminhar uma proposta, uma primeira proposta para a lei de informática com foco na questão tributária. Eu acho muito importante chamar a atenção para esse ponto. É preciso nós termos em mente que o que está em discussão é a forma da lei e não a sua essência. Isso é fundamental. Esta deve ser mantida para preservar as conquistas alcançadas até aqui e permitir o avanço, acompanhando o dinamismo característico desse setor. Também é primordial nós vencermos as resistências internas, que apresentam uma visão parcial sobre a política de informática e não analisam todos os benefícios que ela traz à sociedade brasileira. Além de garantir o equilíbrio tributário em todo o território nacional, os grandes beneficiários dos incentivos, como eu já falei, são os consumidores desses bens. Nós entendemos que, em lugar de demonizar uma política tão positiva como a lei de informática, nós temos de avaliar de forma efetiva seus efeitos, buscando aperfeiçoar, buscando o seu aperfeiçoamento e visando a melhoria contínua com o objetivo de acompanhar as transformações econômicas. Como bem colocou aqui o general, como é que nós vamos fazer pesquisa se nós não tivermos efetivamente uma indústria que esteja capacitada a utilizar dessa pesquisa e a efetivamente como que nortear os objetivos dessa pesquisa. Os efeitos dessa lei são bem conhecidos e demonstram a necessidade de se preservar esse instrumento da maneira mais inteligente possível para que o Brasil continue na rota do desenvolvimento tecnológico, garanta o acesso à informação por parte da população e promova o crescimento econômico e, sobretudo, a geração de empregos. O cenário que se desenha com a internet das coisas torna a inclusão digital ainda mais presente na vida das pessoas. Dessa forma, todo o arcabouço legal para a área de TICs será cada vez mais essencial, pois a eletrônica estará em todos os lugares. Já está, mas estará brevemente ainda mais presente na vida de cada um de nós. Diante disso, a Bini tem se colocado à disposição do governo para as discussões sobre a reformulação da lei e conta com o empenho do legislativo na busca de alternativas que tragam a segurança jurídica aos investimentos e preservem as conquistas do Brasil no desenvolvimento tecnológico. É fundamental nós termos em conta de que política industrial nós não podemos fazer somente em época de vacas magras. Nós temos que fazer política industrial perene, permanente, para que a gente possa, principalmente numa área de tecnologia como a que nós atuamos, para que a gente possa efetivamente poder trazer os resultados necessários do desenvolvimento tecnológico e estar, como sempre se costuma dizer, inseridos na cadeia global de valor.